Aqui ó, o motorista ele pegou uma segunda placa e colocou sobre a placa original do veículo. Uma placa inclusive adulterada, isso aqui era um C, aparentemente era um C, então é um monho. O policial faz uma vistoria no interior do veículo. Arma localizada. Também tem raio crujando aí. Meu Deus. Isso aqui é uma arma de pressão? É uma arma de pressão? É de chumbinho. É de chumbinho? Pra que o senhor ouve isso aqui no caminhão? Não, é o que eu tinha aí. Usava pra matar passarinha. Ela tá carregada? Não. O policial, além da placa adulterada do carro, também foi encontrado uma arma de pressão? Essa aqui é uma arma de pressão, uma arma de chumbinho. Ele alega que é pra utilizar pra diversão, pra matar passarinho, como ele disse. A gente vai dar uma verificada agora nisso aqui. Vamos continuar fazendo aqui, ó. Essa aqui é a menina do senhor? Dá uma chegada aqui, primeiro aqui. Dá uma chegada aqui atrás, por favor. O que é que o senhor colocou isso aqui? Cai no rodízio. Cai no rodízio? Você tá carregado? Mas o senhor se complica nisso aqui. Qual que é o grande problema disso aqui, ó? É, eu sei, cara. Essa placa aqui, ela pode estar caindo num veículo de uma outra pessoa. E o radar registrando isso aqui, a multa vai pra essa pessoa. E é uma multa não tão barata assim. É uma multa no valor de 130 reais, né? Vai cair no... Se o senhor roda todo dia, então todo dia isso vai estar caindo... O senhor vai onde? Vai em Loveira. Loveira? É, mas... Aí o senhor complica, o senhor acaba complicando a vida. O senhor tá carregado? O que que tem que ficar carregado aqui? Capelão. Capelão? Essa placa, do jeito que ela tá adulterada aqui, ela acaba caindo num veículo, num fio de... Então, assim, é um veículo que, na verdade, de um modelo e tipo diferente. Isso aqui acaba sendo... É uma caminhonete, isso aqui é um caminhão. Mas isso mesmo assim pode trazer complicação pro proprietário desse veículo. A multa chega, a notificação vai chegar, ele tem que recorrer, etc. Isso acaba gerando uma série de transtornos pro proprietário, né? Do veículo que possui essa placa aqui, que na verdade é uma caminhonete. Então, nesse caso, ele vai ser conduzido pro distrito policial justamente por conta de... Em tese, tá adulterando aqui um sinal identificador de veículo.